Na fazenda Três Limeira trabalhava um peão Era o moço mais vistoso que tinha na região A mulher do fazendeiro por ele sentiu paixão Mas ele não deu confiança respeitando seu patrão Ela então pra ser vingar Fez pra ele uma traição Essa mulher tão liviana pro seu marido falou Seu empregado de confiança hoje não me respeitou O fazendeiro curioso, dois capangos, ele arranjou Num palanque da mangueira, o rapaz, ele amarrou O ferro de marcarbou O seu rosto, ele marcou Aquele moço marcado dali desapareceu Mas essa mulher tirana o castigo recebeu Esperava ter um filho que era um sonho seu Mas quando chegou esse dia o seu lar entristeceu Com o rosto marcado O seu filhinho nasceu Vendo o seu filho marcado, ela não se conformou Sinto o tamanho remorso que seu crime confessou Seu marido nessa hora quase nunca ele ficou Mas pensando no filhinho a esposa perdoou E aquela felicidade Para sempre se acabou O pecado que ela fez não sai mais da sua mente O espelho do seu erro ela tem na sua frente Tendo seu filho marcado com a marcado ferro pente Esse remorso tão grande ela tem eternamente E por ela foi marcado Duas almas de inocente